Ah, mesma porcaria. Eu ainda tenho que revisar um monte de contas. Quer dizer que vai deixar sua mulher ir pra cama sozinha? De novo? E o dever conjugal? Bom, vamos ter que deixar pra amanhã, minha senhora. E essa coisa aqui que sinto? O que é? Deve ser o meu lenço. Mas é um lenço duro? Deve ser desconfortável pra suar o nariz. Sim, e tá crescendo. Crescendo. Daqui a pouco vamos ter que tirá-lo do bolso, senão vai atrapalhar. Melhor parar, senão não vou conseguir sentar pra trabalhar. Uma noite dessas, enquanto você trabalha, eu vou descer e levar uma garrafa de vinho para o seu João. Tá afim de dar pro porteiro, sua puta? Eu poderia me ajoelhar na guarita. Você acha que ele gostaria? Eu acho, eu acho que ele gostaria bastante. Ele me perguntaria, cadê seu marido? E sabe o que eu responderia? O que eu, o que você responderia? Eu responderia, eu gosto muito do meu marido. Só que ele tem um defeito. Ele é um pouco corno. Para, para, para. Eu não vou conseguir trabalhar. Ah, vai trabalhar, macho. Uma noite dessas, eu vou descer e eu vou te levar pro seu João. Para, para você agora que eu quero conseguir dormir. Vai demorar muito tempo? É difícil dizer, mas não me espere, amor. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite. E aí E aí Eu acho que estão todos dormindo Eu acho que estão 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 dormindo Pronto Sua puta Bate-papo Sala de sexo Travestis e afins Nicky Crossdresser puta sub SP Sala 1 Entra Pica grossa centro Afim de levar rola gata Afim de levar rola gata Sim, macho, muito afim Malhado real Oi, linda, afim Oi, macho Tecla de onde? Me ama agora, chupa gostoso, muito, muito gostoso Porteiro Cambuí A fim de te ajoelhar numa guarita puta Vai ver que é seu João Que escutou a nossa conversa Que rua No Cambuí Macho Porteiro Cambuí Tem foto Usa MSN Várias Real agora Sim macho Sou Bem Submissa Se você quiser Passe de carro Agora Desço do meu carro Subo no seu E você me manda cair de boca na hora E você me manda cair de boca na hora Real agora Vai estar como? Meias De nylon Sainha Maquiagem de puta Maquiagem de puta Desço do meu carro e subo no seu Confirma endereço Rua Santos Dumont Com Com Apartamento 191 Ok Em 15 minutos Você vai ser minha puta Sim macho Sim macho Só mais uma coisa Diga Como é o seu pau 18 Acho Por que? Curte ser chupado Curte ser chupado Ah É impressionante Só tem viado Dizem que são machões Que adoram dominar uma vadia Que vão te arregaçar Te oferecer para os amigos deles Como uma puta para os caminhoneiros Mas nós não vamos ver Querem chupar Melhor Querem levar Igual Tudo papo Tudo fantasias Punhetas Um monte de caras Frustrados no meio da noite Frustrado é jeito de falar O prazer no fundo é esse O de ficar teclando Ou você acha o que? Que eu ia descer e subir no carro do cara Na verdade não acontece nada Nunca Quer dizer Quase nunca Pra receber o autor Bem-vindo Posso colocar aqui Né Aqui Ah Tudo bem Então Opa Eu vou ir direto ao assunto De Hoje Que não tem melhor introdução Do que essa Esse que é na verdade O começo Da peça Para tocar no tema Bom Que é o tema de hoje O corpo masculino E depois Depois de ter falado um pouco Do tema de hoje Vou reservar um momento Para Falar do conjunto Do módulo Ou seja Das questões Que vamos tentar levantar Nessas Nas próximas Três vezes Enfim Nessas Quatro vezes A primeira coisa Que eu queria dizer É que Claro O título é um paradoxo O título de hoje Tempo atrás E é algum tempo Curto Atrás Eles tinham Sim Tinham um órgão sexual Todo mundo está sabendo Um órgão sexual Preeminente Não simbolicamente Simbolicamente também Digam Mas preeminente Porque está Na frente Aliás Dos órgãos sexuais Durante Dos dois Enfim Principais É o que foi Mais Mencionado E representado Ao longo Da breve História Da humanidade No fundo O órgão sexual Feminino Chegou Como órgão A nudez Feminina Tudo bem É frequente Mas o órgão Sexual Até 1866 Quando Courbet Escreveu Aquele quadro Escreveu Pintou Aquele quadro Maravilhoso Que se chama A origem do mundo Que é Uma Uma vagina Praticamente Até então O órgão Sexual Feminino Não tinha Uma representação Autônoma Enquanto Por exemplo Na idade clássica Você tem Estátuas Fálicas Absolutamente Enormes Disseminadas Pelas Cidades Gregas Por exemplo Bom Então Tinha um órgão Sexual Preminente Eles tem Continuam tendo Que era o centro Das atenções Eróticas De homens E mulheres Os homens Tinha Pênis Mas Não tinha Corpo Fora Esse órgão Sexual Que é Meio que Separado Tanto Que aliás Em geral Justamente Nas representações As quais Eu faço Alusão Ele aparece Separado Do corpo É Uma coisa Em si Quando Digo Que Não Tinha Corpo É Uma coisa Que todos Nós Podemos Verificar Com muita Facilidade Por exemplo Para um Homem Confessar A sua Parceira Ou as suas Parceiras Se ele for Animado Que A existência De Que ele tem Outras Zonas Erógenas No corpo Do que O pênis Zonas Que são Sensíveis Eroticamente Ao tato Ou a qualquer Outro tipo De atividade Isso Era Talvez Esteja mudando Mas era Uma coisa De fresco Se por acaso As ditas Zonas Eróticas Fossem Os mamilos Ou O ânus Deus me livre Eu Ouço Frequentemente De mulheres No meu consultório Que ao descobrirem Que Seu homem Por exemplo É sensível A umas Leves Mordidas No peito Eles Chegam Na sua sessão Se perguntando Esse cara Será que é gay? A ideia Que o homem Tenha um registro Erótico Do corpo Fora O pênis É uma ideia Suspeita Recente Pelo menos Esse quadro No qual Os homens Não tinham Corpo De alguma Forma Funcionava Muito bem Funcionava Muito bem Porque Homens e Mulheres Daria para dizer Que Se encaixavam Porque Por um lado Você Você Tinha As mulheres Que tinham Um corpo Prova disso Era Objeto Do desejo Dos homens Esse corpo Era o objeto Do desejo Dos homens Mas Ninguém Nem queria saber Nem queria saber Nem suspeitar Que esse objeto De desejo Pudesse ter Desejos Próprios Nem aliás Um gozo Próprio A ideia Era que as mulheres Eram objetos Do desejo Mas Não tinham Desejos Próprios Nem Prazeres Sexuais Próprios A ideia De que as mulheres Tenham um prazer Sexual E claro E que isso De alguma forma Seja da responsabilidade Dos homens É uma ideia Que está apenas Começando A fazer o seu caminho A ideia Que as mulheres Desejam É uma ideia Madigo Recente mesmo De poucas Décadas Então de um lado Tinha isso As mulheres São um corpo Objeto de desejo Do outro lado Os homens Não tem corpo Não precisa Mas ele sim Tem desejo Que é simbolizado Pelo seu órgão De uma certa forma Externo Distinto De seu corpo Ou seja Só tinha desejo Masculino Estou falando Só tinha No que era A visão Do homem Da rua Do homem qualquer O gozo Do órgão Dos homens Porque O corpo Deles Não tinha Que ter Prazeres E não tinha Prazer Feminino Tinha tão pouco Quanto Desejo Desejo O estupro O estupro É a situação Na qual acontece Que tem o estuprador Que deseja E o estuprado A estuprada Que Não só não precisa Mas se presume Que não deseja É só um corpo Eu lembrei Eu lembrei Dessa famosa frase Que Durante a primeira guerra mundial No auge Daqueles imensos massacres Essa primeira guerra mundial Para quem Não se lembra Eu também não me lembro Não estava lá Mas enfim Para quem Não se lembrasse Do que leu E escutou E viu Era um massacre Era tipo Amanhã tem um ataque Ganharemos 37 metros E morrerão um milhão de soldados Isso era tradicional Bom Então Todos os países Tanto a França Quanto a Alemanha Por exemplo Pensando naquele front Que era talvez Não O outro front Com a Itália Também não era melhor Mas enfim Aquele front Que era um front intenso Ambos os países Precisavam de Como se dizia Na França Carne para canhão Precisava substituir Os soldados Que caíam Que nem moscas Então naquela época A pátria Precisava De Meninos Não só Para a guerra Porque claro Para fazer um menino Que possa ser soldado É preciso de 20 anos Mas precisava substituir Aqueles milhões Que estavam morrendo Então As mães Diziam para suas filhas Quando elas Casavam Ou se casavam Diziam Ma fille Ferme les yeux E pense à la patrie Que significa Minha filha Feche os olhos E pense na pátria Isso era Educação sexual Pensa na pátria Que precisa De soldados Bom As coisas mudaram Mudaram E foi Em grande parte Graças As mulheres Mas mudaram Tanto Vou lhes dar Um exemplo Que é bem Desses dias Eu claro Como estou atento A essas coisas Um projeto De lei Que transita Pelo senado Nesses dias É o projeto PLS Projeto de lei Senado 25304 O senado Aliás O senado Aprovou Uma lei Que está esperando A sanção presidencial E certamente Vai tê-la Uma lei Que admite Que o homem Possa ser Vítima De estupro Em 2009 A lei Está sempre Atrasada Os homens Aqui presentes Podem dizer Que sim Claro De alguma forma O homem Pode ser vítima De estupro É até De sexual harassment De assédio sexual Teve até Um filme Famoso Como Michael Douglas Que justamente Foi escandaloso Porque era um caso De assédio sexual De um homem Por uma mulher Esses casos São muito raros Essa jurisprudência É completamente recente Claro Tinha essa ideia Que A ideia Que o que fazia Que essa lei Fosse impossível Era a ideia De que A sexualidade Do homem Se resume no pênis Afinal Se ele não quer Vai ficar broxa Se ele fica broxa Não vai acontecer nada Essa ideia É falsa Por várias razões Uma delas É que Contrariamente A que A uma ideia Bem recebida O fato De ficar broxa Não prova nada Voltando Ao caso anterior Vocês sabem Que A grandíssima Maioria Dos estupros De mulheres Por homens São orais São orais Por uma razão Simples É que A grandíssima Maioria Dos estupradores Não consegue Ter uma ereção E não é porque Não deseja Estuprar É porque O homem No caso Por sorte É feito De tal forma Que As suas reações Físicas Nem sempre Estão À altura Dos seus desejos E das suas Fantasias Sem chegar Nesses extremos É uma coisa Extremamente frequente Que um homem Tenha uma fantasia Sexual E na hora Central Com a qual Ele é fantasia A vida inteira É na hora De realizá-la Claro O Ricardo Por exemplo Qual? Da peça? Da peça Não A que se entende É sempre Da peça Personagem Ricardo Não, não O Ricardo Que vocês viram A minha ação Porque o personagem Se chama Ricardo Como o Ricardo Ator Mas Por várias razões Até porque A peça foi escrita Ao pedido De Ricardo O ator Mas Se Presumivelmente Esse homem Que pelo que vocês viram Tem uma Uma fantasia Da qual vamos conversar Imediatamente Uma fantasia De Se Propor Como objeto De desejo Transsexual Ou como Crossdresser Digamos Ser usado Como objeto De desejo Provavelmente Se ele Descesse Para subir No carro Do cara Digamos assim Se ele Fosse Quando ele For Até o fim De sua Fantasia 85% De chances São que ele Não teria A mínima Ereção Embora estivesse Realizando Uma fantasia Sexual Com a qual Poderia Sem dúvida Nenhuma Se masturbar Com muita Facilidade Mas isso Não significa Que seria Capaz De ter Uma ereção Na hora De realizá-lo Vou fazer Alguns Incisos Assim Uma das Novidades Trazidas Pela Modernidade Claro São Os Fármacos Que Têm Um Poder De ultrapassar Esse tipo De inibição Viagra Cialis Levitra E companhia Tem entre outros Efeitos Esse efeito De Entre outros Efeitos Como dor de cabeça Tem esse efeito De tornar Possível Muito frequentemente De vencer As inibições Que fazem Que não há Uma ereção Possível Mesmo Na realização De uma fantasia Bom Mas isso é um parêntese Que não tem nada a ver Com o tema de hoje Bom Eu disse as coisas Mudaram E essa lei Do senado Mostra Que De repente A jurisprudência Está reconhecendo Que os homens Têm um corpo Porque podem ser Estuprados Podem ser Objetos De um desejo Porque dizer Que os homens Possam ser estuprados Supõe que as mulheres Possam ter desejo Inclusive Desejo De um homem A ponto De querer Estuprá-lo Toda a variedade Ou leque De sentidos Possíveis Não é necessariamente Com violência Mas que elas Possam ter Um desejo Próprio Inclusive Não correspondido E fazer O que precisa Para Chegar lá Aliás É uma coisa Que os homens Sabem há bastante tempo Isso Que eles podem Ser estuprados Eu disse Eu disse Que as coisas Mudaram Meus homens Começaram A ter um corpo Em grande parte Graças Às mulheres Pela razão Seguinte Porque A primeira mudança A mudança Nesse esquema Que eu Resumia antes Como modelo Do estupro Os homens Desejam E as mulheres Têm um corpo E são desejáveis Ou desejadas A primeira mudança Aconteceu Claro Do lado feminino E foi a partir Dos anos 60 Porque A partir dos anos 60 As mulheres Conseguiram Me impor Ao mundo Uma Obviedade Ou duas Querendo Ser mais Exatos Primeiro Elas têm desejo Elas têm desejos Eu não estou falando Só do desejo sexual Mas elas têm desejos Elas não se resumem A um corpo Objeto de desejo Segunda Elas têm um gozo Não só no sentido Em que teriam Um órgão sexual Separado do corpo E que gozaria Per conta própria Mas têm um gozo Relativo ao corpo Delas Isso Em outras palavras Eles introduziram Uma coisa Totalmente nova Em relação A esse molde Do qual eu falei Antes É que é possível Desejar E ao mesmo tempo Ser desejável Não tem uma exclusão Entre essas duas coisas É óbvio Se as mulheres Podem desejar Então os homens Podem ser Objetos De desejo Inclusive Quanto ao seu corpo Eles podem Ou devem ter Um corpo Desejável Ter um corpo desejável Significa então Que os homens Não se resumem Fisicamente Ao seu órgão E que o corpo E que o corpo Dos homens Certamente Deve ter dimensões De gozo E de prazer Além do órgão Ou seja Não só No pênis Tudo isso Dizer isso Parece óbvio É menos óbvio Do que parece Porque ainda Na nossa vida cotidiana É bastante É um espaço Bastante cinza A prova É o que mencionei antes Ou seja O fato de que Uma mulher pode se perguntar Será que o cara é gay Só porque Ele Revela Que tem zonas erógenas Que não são Só o seu órgão sexual Mas A partir Dessa mudança O homem Foi confrontado Isso faz o que? Uns 30, 40 anos Com A Descoberta De seu próprio corpo Como corpo Desejável Isso Para o homem É uma grande novidade Praticamente É inédito Desde Socialmente Inédito Desde Verdadeiramente A idade clássica A Grécia e Roma Desde então Desde A queda do Império Romano Praticamente Até Os meados Do século passado O homem Não tinha Essa preocupação Podia imaginar Ser desejado Por uma série De razões Mas que nada Tinha uma ver Com o seu corpo Agora Nessa empreitada O que é Um corpo Desejável? Os homens Estão bastante Preocupados com isso Agora Estão Estão mesmo Qual é A referência Que eles têm? Claro Tem uma referência Renascentista Quando A renascença italiana E não só Retomou As imagens Do mundo clássico Ela Representou A partir do século XVI Começou a representar Ou reapresentar Corpos masculinos O David E Michelangelo Ainda tem Mulheres que sonham Lá com aquilo E homens Também Sobretudo Aliás Mas Mas Essa Tinha uma referência A essa tradição A outra Grande tradição Que é muito interessante Sobretudo Para quem Teve uma educação Católica Porque para quem Ou católica Ou anglicana Porque quem Teve uma educação Quer seja Judaica Quer seja Reformada Ou seja Em igrejas Onde as imagens Dos santos Não são Presentes A história É muito diferente Mas para quem Teve uma educação Católica É evidente Que O que Manteve Uma imagem Do corpo Masculino Através De muitos Séculos Foram As imagens Sagradas E especialmente As imagens Dos Mártires O corpo Masculino Durante centenas De anos Foi Um corpo Martirizado É incrível O número De adolescentes Que pode Contar Sem saber Muito bem Por que E seja Qual for O desabrochar De sua sexualidade De sua orientação Sexual Que por exemplo Se masturbaram Contemplando A imagem De São Sebastião Atravessado Atravessado Por numerosas Flechas É verdade Que em qualquer São Sebastião Vocês devem ter notado Que o cara Está sempre Com uma cara Feliz Mas é inegável Uma coisa Que eu não disse Quando a gente Gravava para a televisão E que é muito mais importante Que está atrás disso Porque é claro Que na televisão Poderia parecer Um pouco ofensivo É que Existe Um corpo Masculino Martirizado Que Há dois mil anos É O protótipo Do corpo Masculino E é o corpo Do Cristo A imagem Do Cristo Na cruz É a imagem Do corpo Masculino Com a qual Séculos De Cristãos Se formaram No sentido De ver Nisso O modelo Do que seria Um corpo Masculino E tinha aquele Cara Como é que se chamava Laerte Não 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 era Laerte Sim Era Laerte Sim Mas isso foi muito antes Eu tinha Sete Oito Talvez dez anos Ele era o filho De um vizinho Ou da empregada De um vizinho Não sei Ele era Forte Para caramba E era mais velho Cuidado Aqui não era nada De beijo Na verdade Não era nada De sexual Ele me imobilizava Assim Esticava meus braços Pesava em cima De mim Fazia uma espécie De sorriso Sardônico E dizia Eu juro Que ele dizia Está pronto Para ser martirizado Eu me sentia Humilhado Derretido Por dentro Não Essa história De martirizado Atrapalhou Toda minha educação Religiosa Bom Com essas duas referências Os homens Se engajaram Efetivamente Na Preparação De seu corpo Para que ele fosse desejado Com o corpo Anabolizado Seco Hipermasculino Só de músculos Ele tem muito a ver Sem dúvida Com a tradição Renascentista Da qual eu estava falando Antes Com a tradição clássica Também A parte de sofrimento Que é necessária Para conseguir Esse corpo Tem a ver Com um certo tipo De martírio As máquinas E o esforço Que é necessário E Nós sabemos Que esse caminho Que a masculinidade Que o corpo masculino Tomou Nas últimas décadas E toma Continuamente E regularmente Tem uma série De problemas O problema principal É que É um corpo Que Revela Carrega consigo Escrito em cima O trabalho Que foi necessário Para produzi-lo Então Eu não tenho Nenhuma Porque tem aquelas Figuras Que acham Que O cara É bombado Tomou Tomou Anabolizantes É uma piada Porque se você Toma só Anabolizantes Só fica gordo Tem que tomar Anabolizantes E malhar Feito um condenado Para que a coisa Funcione Então Não é tão fácil Assim Não tem Pílula Do músculo Mas É claro Que um corpo Malhado Mostra O trabalho Que foi Que foi Que foi Que foi Necessário De horas Diárias Aliás Que foi necessário Para produzi-lo E isso Aos olhos Das mulheres É um problema Porque isso Revela No homem Que conseguiu Construir Dessa forma O seu corpo Um cuidado Que de alguma forma O feminiza Então Voltamos A estaca zero Ao tipo Será que o cara É gay Não é possível O cara Passa aí Três horas Por dia Na frente Do espelho Esse cara Não é normal E Tem um Aspecto No qual As mulheres Têm razão Não necessariamente Em se perguntar Será que eu Carguei Mas é que O homem Que consegue Um corpo Consegue A duras penas É o caso De dizer Um corpo Que seja Exemplar Ou exemplarmente Desejável Segundo as referências Das quais Ele dispõe Ele se torna Sobretudo Desejável Entre os homens É só É só Frequentar um pouquinho Uma academia Masculina Onde Onde os homens Malham Para saber Que É um jogo Contínuo De olhar Entre homens Puto O cara O cara tem Um bíceps Meu Como é Que eu Vou Que peitoral Que peitoral Como é Que eu Vou Fazer Manda Uma Ampulha Alguma Coisa O ambiente De malhação É um ambiente De rivalidade E de alguma Forma De um forte Desejo Que não é um desejo Sexual Mas é o desejo De conseguir Ser como Aquele cara Que está malhando Ao lado Que não é Necessariamente Maior Mas vocês sabem Que para quem Malhou aqui Sabe disso É um negócio Produz quase Uma Desmorfofobia Como se diz Em psicologia clínica Ou seja Uma fobia Da forma Do próprio corpo Da gente Então você Pode ser Um armário Você se olha Num espelho E se acha pequeno Ou tipo Chega na segunda E puta Não malhei Sábado e domingo Já perdi Que perdi Que não é verdade Mas é um negócio Fortíssimo Bom Sobre o segundo Caso Eu me lembro De uma paciente Me contando De uma De uma De uma Aventura Infeliz Que ela Infeliz Bom Foi a reação dela Que ela esteve Num motel Com Um Homem Com quem Ela estava Afim de transar Que ela achava muito bonito Que devia ser Eu não vi Mas Também não sei Se seria melhor Para julgar Mas enfim Acontece que no meio Da transa Quem já foi Para um motel Imagino muita gente Aqui alguma vez Na vida Mas sabe Que em geral Tem um espelho Ao lado da cama Aliás tem vários Em cima Ao lado Tem mais espelhos Do que cama Na verdade Mas Ela viu Ela viu Que o cara Não parava De olhar Para o espelho E ela achou Que legal Afinal É essa a ideia Olhar para o espelho A gente Enquanto está Transando É erótica Por isso que tem espelhos Não é Só que aí Ela se deu conta Que o cara Não estava olhando Para ela Nem para eles Ele estava olhando Pelo movimento Do seu tríceps Quando Que ele De vez em quando Flexionava Então estava Verificando Se a coisa Ficava legal E aí Ela broxou Totalmente E tudo bem Nunca mais Quis Saiu de lá E disse Puta Esqueceu O celular Desse cara Bom Existe um outro Caminho Que é um pouco O que é um pouco É bastante O que aparece Nesse início Da peça Que é que Afinal Quem sabe Desde sempre Ou quase O que é Ter um corpo Desejável São as mulheres Os homens São absolutamente Principiantes Nisso Então Do Metrosexual Ao Crossdresser Existe toda uma Gama De posições Que o homem Pode tentar Ocupar Para se Transformar Em ser Desejado Ou desejável De alguma forma Numa tentativa De imitar Ou de se Apoderar Ou de entender O que é ser Desejado Como uma mulher É desejada Tem várias Vantagens Nisso Por um lado Seria descobrir O que é ser Desejado Como uma mulher Seria a maneira Como a gente Agora A gente E os homens Estariam sendo Desejados E eu não estou Exagerando Nada disso Porque Por exemplo Todos os homens Aqui sabem Ou deveriam saber Que já faz um certo Tempo Que as mulheres Olham para O bumbum Dos homens Isso É uma novidade Absoluta Mas não só Olha Mas comenta É uma coisa Que pode ser Dita De um homem Que ele tem Uma bunda bonita Agora Uma coisa Que eu já disse Em outras ocasiões A regra É que os homens Não tem bunda Qualquer fabricante De calça Sabe disso Os homens Não tem Então É um dos lugares E eu vou lhe dizer Isso aí Vocês podem fazer Agachamento Até morrer Mas Criar uma bunda Que tenha Morfologia Desejada De uma bunda Preeminente Se a gente Não tem isso De alguma forma Como dádiva Da natureza Não tem Não tem chance nenhuma É melhor ir direto Para o silicone Então Nessa Nessa Tentativa Então Por exemplo Que é a tentativa Do Inicial Do protagonista Da peça De sentir Provocar O desejo masculino Por um lado Tem Como é que seria Ser desejado Como um corpo Feminino É desejado E claro Que tem outra coisa Também Que aparece Muito importante Na peça Mais adiante Que é que Descobrir Nos homens Que me desejariam Como se eu fosse Uma mulher Nos homens Que eu encontraria Nisso Descobrir O que é Um homem Porque Estamos apenas No primeiro passo Mas Esse fato De se descobrir Tentar Para tentar entender O que significa Ter um corpo Desejável Vou introduzir Um 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 caso A mais Que Vai 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 exigir Um pouquinho De atenção Porque ele não é Óbvio Mas É certamente Uma das razões Pelas quais Os homens Nessa procura Do que Que seria Ter um corpo Desejável E ser homem Tendo um corpo Desejável Os homens Se engajam Facilmente Em condutas Masoquistas Claro Mencionamos A história De São Sebastião Em geral Do exemplo Dos mártires Que certamente Influencia As nossas Crianças Mas tem Uma outra Razão Por exemplo É que Nós Nas Américas No Brasil Sem dúvida Temos Uma série De razões Para entender Muito bem Que é a Fantasia Do escravo De ser Por exemplo Escravo De uma mulher Dominadora O escravo O escravo Por que Que essa Fantasia É É interessante Para o homem Que tenta Entender O que é Ter um corpo Desejado E desejável Vocês sabem O escravo É aquele Homem Que foi Destituído De todo Valor simbólico Ele podia Ser Rei Filho de Rei Chefe De sua Tribo Grande sacerdote De sua Religião Marido Filho De Chefe Tudo Que faz O valor Simbólico De alguém Grande ou Pequeno Foi destituído Disso Inclusive Destituído De seu Nome Porque Como vocês sabem Na grande maioria Dos casos Por exemplo Nos Estados Unidos O escravo Pegava Emprestado Uma parte Do nome Do seu Dono Ou seja Significa o que Destituído Totalmente De seu Valor Simbólico Que o escravo É quem foi Reduzido Estritamente Ao seu Corpo Ele vale No mercado No mercado O que Como é que estão Os dentes Está forte Quantos anos De vida Ainda tem Aproximadamente Então vai ser Rentável Caso a gente Queira que ele Se reproduza Caso dos Estados Unidos E não do Brasil Ele é um bom Reprodutor Ou não Se for uma mulher Ou se for um homem Também Ou seja Ele é Reduzido Ao seu valor Corporal Isso aliás É a razão Pela qual No mundo ocidental Se criou Muito cedo Desde o século XVII E companhia O mito Do poder Sexual Do negro Não foi A partir De medidas Penianas Lombrosianas Para demonstrar Que O negócio Dos negros É maior Do que O negócio Dos brancos Ninguém Ficou lá Ajoelhado Com uma régua Na chegada Dos barcos Não foi Nada disso É um funcionamento É um funcionamento Imediato A partir do momento Em que Você Reduz Alguém Ao seu corpo Destitui totalmente O seu possível Valor Como Membro De uma família De um clã Não tem questão De status social Porque o escravo Não tem nenhum Ele só vale Pelo seu corpo A partir Daquele momento Ele se torna Um objeto erótico Muito singular Sobretudo No campo Da masculinidade Porque Homem Cuja única Significação Seja o próprio Corpo dele Durante séculos Só teve Os escravos É uma das razões Pelas quais A escolha Masoquista Masculina Erótica É uma maneira É um É um A palavra Eu sou O teu escravo Ou quero ser O escravo De Se torna Um valor erótico Porque se trata De Aprender A ser Um corpo Um corpo Erótico Um corpo Desejável Enfim O fato é Que os homens Confrontados Com um desejo Feminino Que pela primeira vez Se diz Explicitamente As mulheres Desejam E são capazes De Dizê-lo Confrontados Com um prazer Feminino Que também Se diz Pela primeira vez Há muito tempo E portanto Com a necessidade De redescobrir Qual é o prazer Erótico Possível Do seu próprio corpo Além do órgão Estão Na verdade Perdidos Entre outras razões Porque O modelo Do desejo Que se trataria De suscitar Como Se nós Tivermos Se nós temos Enfim Nós homens Se nós temos Um corpo O modelo de desejo Que se trataria De suscitar Ainda é Para nós O desejo masculino Porque quando uma mulher Por exemplo Manifesta o seu desejo A tendência Do homem da rua Somos todos Homens da rua É achar Que ela é muito macha É que Ela justamente Está Jogando Do lado Dos homens Aliás Falando nisso Isso É óbvio também No caso Do crossdresser Porque Vocês sabem Que na peça O crossdressing Do protagonista Do Ricardo É só Limitado A essa parte Onde se trata De suscitar Desejo masculino Mas na verdade É muito mais complexo Porque o crossdressing Tem muitos homens Que se vestem De mulher Para transar Com a sua mulher O que talvez seja O caso mais interessante Onde aparece ainda mais Quanto o crossdressing Eventualmente é Uma operação De descoberta Do corpo Que pouco tem a ver Com orientação sexual O crossdressing Tem um outro Aspecto Importante Nesse processo De descoberta Do próprio corpo Masculino É que Pelos próprios Materiais Da roupa Feminina Esses materiais Produzem Em muitos homens Que se travestem De mulher Episodicamente Em casa Ou assumidamente Produzem Um tipo De prazer Justamente Corporal Totalmente Diferente Do prazer Do órgão O prazer Da seda Da proximidade Dos Bom Da lingeria Bom O gosto Do batom É O gosto Do batom Por exemplo Mas o Seria um erro Pensar Que o crossdressing Digo isso Em passando Seja Relativo A uma mudança De orientação Sexual Ou seja O cara É crossdresser Significa que Ele está afim De homens Existe um caso Extraordinário Por exemplo Que era o Contado Admirávelmente Não está ainda Traduzido em português Mas na biografia Na autobiografia Na história Da família Hemingway O próprio Hemingway Gostava De se vestir De mulher Mas O filho Dele Gregory Gostava Ainda mais E embora Tivesse Tivesse Uma Decididamente Uma orientação Heterossexual Ele Não parou A vida inteira De se interrogar Sobre o que Seria ser mulher E ter um corpo Feminino A ponto Que a um dado Momento Decidiu Passar por uma Transformação Física Transsexual É uma das histórias Mais extraordinárias Que eu conheço Mas ele não sabia Se Decidiu Colocar seios Mas Um de cada vez Para ver se gostava O fato mais notável É não só Que então Colocou um seio Mas Esse processo De transformação Se deu No meio Do namoro E ele Casou Com uma mulher Se casou Entre um seio E outro Se casou Com um seio Só E colocou Segundo Depois O que dá Uma ideia De quanto A feminização Do corpo Pode não ter Absolutamente Nada a ver Com uma orientação Sexual Homoerótica Por exemplo É interessante Pensar Nesses paradoxos Da vida Psíquica No fundo E sexual Porque eles Nos colocam Em guarda Contra Conclusões Bom Isso era O que eu queria dizer Hoje Sobre a questão Do corpo masculino Mas antes que passemos A discutir Eu queria dizer Algumas coisas Sobre a introdução Como introdução Do módulo Algumas coisas Que me importam E que serão Certamente Retomadas E tratadas Nas nossas Nos nossos próximos Três encontros O primeiro ponto O ponto de partida É para mim O seguinte Que embora Ser homem Seja cada vez Mais Complicado Por essa mudança Entre outras coisas Que eu acabo De mencionar Não por isso O imperativo De ser homem Para de ser Vigente Em nossa sociedade Seja homem É uma frase Que todo mundo Pode dizer Inclusive Para uma mulher Minha filha Seja homem Quer dizer Aguenta firme Aguenta no osso Não está na hora De chorar Seja homem É curioso Isso significa No mínimo Que nós temos Uma idealização Cultural Da posição masculina E é óbvio Que se trata De uma posição De sacrifício Aguenta no osso Sacrifique-se Não dá escândalo Eu me lembro O homem Nessa O horizonte Do homem Nessa frase Seja homem É mesmo Um horizonte De sacrifício No fundo O homem É aquele Que deveria Privilegiar O ideal Sobre Não só O seu conforto Mas no fundo A sua vida Eu comecei A dar os meus Seminários Sobre psicologia masculina Em Porto Alegre Em 88 89 Não Não é verdade Tinha começado antes Em Paris Em 86 87 Mas Me lembro Que em 89 Foi descoberto O casco O casco Não Foi descoberto Um navio inteiro Do Bismarck Se se lembram Do Bismarck Era aquele navio Alemão Do caramba Que foi afundado Pelos ingleses Fundamentalmente Afundado A batalha naval Aqui pertinho Na frente Não sei Se é do Uruguai Ou de Buenos Aires Monte de Buenos Aires Acho Mas enfim E se perdeu Na tentativa De voltar para a Europa Afundou E finalmente Foi descoberto Em 89 Claro A resposta Que prevaleceu Foi que Que se salvaram Naquele dia Muito bem Tudo bem Como Fora sacrificar-se Isso aprendemos Tem exemplos A Bessa Como De que forma As ideias Que nós tínhamos Sobre como ser homem Sem dúvida Foram Atrapalhadas Pela característica De sermos Desejáveis Que foi Acrescentada Como uma Possibilidade Do corpo masculino Agora De qualquer jeito A partir Do século 17 Digamos assim O que que é Ser homem De onde vem Essa ideia Que o homem Seria o cara Que se sacrifica Por ideais Ela vem de antes O ideal da cavalaria No século 13 Século 12 É o cara Que vai Bravar a morte Para proteger Para se ilustrar Mas a última Coisa Que se espera Dele É um cuidado Com o seu próprio corpo A sua própria vida Ou seja O homem Por definição Digo a partir Do século 17 Porque Dom Quixote É a bíblia De todos os homens Mesmo que não Tenham lido É a bíblia Porque o homem Corre Atrás De ideais Por um mundo De devaneios Malucos Por isso Cito Dom Quixote Cujo tamanho As mulheres Nem suspeitam Por sorte Dos homens O homem Sem corpo Se define Por sua Necessidade De idealizar Qualquer coisa Que seja A sua vida futura O mundo Ou companhia E De perseguir Esse Ideal Ou esses ideais Por uma atividade Incessante De fantasia De devaneios Digo por sorte Porque As mulheres Não fazem a menor Ideia Em regra De qual é o tamanho Do mundo Fantasiado De um homem E provavelmente A revelação Desse mundo Seria potencialmente Catastrófica Para a imagem Da virilidade Do homem Que a mulher Tem Mas a mulher E o homem Tem Uma separação Extraordinária Que passa Desapercebida Muito frequentemente A mulher É a única Dos dois Que tenha A menor Relação Com a vida Concreta O homem É totalmente Deficitário Desse ponto De vista O homem Tem uma relação Com a vida Concreta A vida Concreta É aquela Coisa Pega Aqui Mexe Essa cadeira Faz a massa Produz As crianças É preciso Ligar Para o médico O homem Tem uma relação Só coagida Com esse tipo De realidade Concreta Ele Está sempre Cavalgando Com o Sancho Pant Na procura De um moinho Ao vento Mas sempre Sempre A distância Da vida Concreta Do Aqui Agora Do que é O funcionamento De um homem É uma coisa Espantosa E É potencialmente Potencialmente Revoltante Eu não sei se Mas o que eu gostava mesmo Não era nem tanto Da história Dos poderes Extraordinários As pessoas Apontando Para o céu É Batman É super homem É ele É ele Isso é legal Claro Mas o que eu gostava mesmo Era da identidade secreta Eu não queria ser o O homem Aranha Eu queria ser Peter Park Clark Kent Bruce Wayne Sabe Aquela coisa De viver E saber que você Tem uma outra vida É Uma outra pessoa A Louise Lane Não me leva a sério Tudo bem Mas ela também Não sabe Exatamente como eu sou Mesma coisa Para os meus amigos De infância Meus pais Meu chefe No escritório Eu aguento tudo Dá para aguentar tudo Se o que estou vivendo É apenas a minha Identidade secreta Enquanto eu Na verdade Ninguém sabe Mas eu sou aquele Pontinho estranho Que passa no céu É um avião? Não É o super homem Pois é Essa vida dupla Do homem Essa maneira do homem De se alimentar Constantemente Em seus devaneios É na verdade De fazer De seus devaneios O que lhe permite De aguentar A vida cotidiana E não achem Que eu esteja falando De patologias estranhas Eu conheci Dezenas De homens Que só conseguem Passar a semana Fantasiando Com sua vitória No sorteio De sábado Da megacena Mas eles passam Horas nisso Não é tipo Joguei na megacena Segunda Verifico Que saiu Não Passam horas Nisso As mulheres Não tem esse tipo De problema Por sorte delas Mas Elas podem jogar Na megacena Até ganhar Ótimo Aí vão ver O que fazer Mas elas não vão Perder horas Do dia Nessa dualidade Bom Essa vida dupla É claramente Ao mesmo tempo É uma fonte É uma fonte Inesgotável Da nossa cultura A literatura O cinema Ao mesmo tempo Alimentam Esse espaço De fantasia Mas são também Produzidas O que significa Que essa vida dupla Masculina É também uma fonte Da nossa riqueza Cultural Claro E Não podemos Colocar O caráter duplo Dessa vida Inteiramente Do lado Dos homens Porque Engraçadamente Embora essa seja Uma característica Masculina A responsabilidade Por essa Última Por essa Característica Masculina É Feminina Por quê? Ah, porque o homem Entra Nessa vida dupla Entra nessa Nessa espécie De desvio Da consciência Permanente Que o afasta Para sempre Da vida concreta E às vezes O torna totalmente Inoperante Na vida concreta Porque o cara Fica lá Sonhando Mas O que então Cria esse desvio São fundamentalmente As extraordinárias Expectativas Maternas Que pesam Em cima De cada Menino O Filho Macho Recebe Uma carga De expectativas Que Ainda hoje Talvez isso Venha a mudar E disso Podemos esperar Uma mudança Talvez Nas décadas Por vir Mas Uma Carga De expectativas Que não se compara Com as expectativas Que são recebidas Pela filha Mulher Aqui Dá pra Sobre a mãe Uma vez Uma vez eu falei Pra mãe da Renata Sua filha É muito bonita Sabe o que foi Que ela respondeu Pra mim O genro Apaixonado Ela não é Tão bonita Assim Legal Deve ser duro Viver com uma espécie De olho gordo Permanente Mas sério Pra nós homens É pior Ou não é melhor É como um imenso Buraco Que a gente não sabe Exatamente como preencher Como se a vida Que importa Nunca fosse a que a gente Está vivendo Sempre há ainda Alguma coisa Extraordinária Que a gente Tem que fazer Eu acho que era Outra parte Da outra mãe Não, isso é perfeito É perfeita Porque primeiro Fala do Eu me lembro Não, isso é perfeito Porque é exatamente isso Essa coisa Extraordinária Que ainda tem Para fazer É exatamente o que Para qualquer Homem É a ideia Do que Que a mãe Estaria Querendo Que ele Se tornasse O que Que seria Preencher As expectativas Maternas Bom É verdade Que até Os anos 60 Mais ou menos Mas Já antes Havia Duas Duas Formas Ideais Masculinas Absolutamente Tradicionais Que eram Opostos Mas Que podiam Quem sabe Se complementar Eram O Provedor De gravata E paletão E O aventureiro E a maioria É verdade Que existe Que existe Uma extraordinária Diversificação Do que Seriam Os papéis Masculinos Possíveis Sem que seja Verdadeiramente Uma reformulação Completa Porque Porque O aventureiro E o provedor Continuam Como pano De fundo Mas Existem Figuras Que são Novas Sei lá O O Artesão O poeta Maldito O revolucionário O dropout O médico Sem fronteiras E tem O chefe De cozinha Tem Uma 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 série De figuras Mas No fim Dos anos 80 E quero chegar Ao tema Do nosso Módulo Se cria Uma figura Extraordinária Cujo valor Cuja importância Não pode ser Negligenciada E além do mais Deveria ser salientada Na crise Recente Que o mundo Ocidental Capitalista Atravessou Quem não viu Peço Que vejam Esse filme Que se chama Wall Street É um filme De 89 Ou 88 Se me lembro direito Filme De um Grande diretor Aliás Na qual O personagem Principal É um 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 cara De Wall Street Que se chama Gordon Gekko Que é Impersonado Por Michael Douglas Graças a atuação Extraordinária De Michael Douglas Ele se tornou Verdadeiramente Um ícone Mas um ícone É um ponto Que nós aqui Não podemos suspeitar Nos anos 90 Eu morava em Nova York Qualquer pessoa Qualquer pessoa que operasse No mercado financeiro Ou Mesmo que não fosse Sua profissão Que mexesse Com o mercado financeiro Para tentar Aprimorar Um pouco A rentabilidade De suas economias Ou do pequeno pacote Que ele tinha separado Para sua aposentadoria Coisa que No caso Na época Era o caso Da grande maioria Dos americanos Agora não é mais Porque perderam tudo Duas vezes seguidas Então não tem mais Como brincar Mas enfim Essas pessoas Citavam Não só A frase mais famosa Desse Desse filme Mas citavam Os diálogos inteiros Conheciam Decorado O filme Esse filme É um filme Que eles eram capazes De ver várias vezes Por semana Tem essa frase A mais famosa Onde Michael Douglas Diz Greed for lack Of a better word Is good Que significa A cobiça Por falta De uma palavra melhor É boa Essa ideia De que de repente A cobiça Era uma coisa boa Mas muito mais Do que isso É que Aí era o exemplo De alguém Que ao mesmo tempo Era um provedor Porque caramba Estava fazendo Uma grana federal E ao mesmo tempo Era um aventureiro Porque estava fazendo Aquilo totalmente Na corda bamba Era o aventureiro Provedor Operar em Wall Street Era ao mesmo tempo Heroico Como Era Era Sabe Eu sou o Indiana Jones Da grana Não estou atrás De Ídolos Aztecas Não Isso aí é para criança Não Eu estou atrás De Milhões de dólares Como se fossem Ídolos Aztecas E no fundo Wall Street É a selva amazônica Nos seus piores dias Não faz diferença Aqui também Tem pessoas Que te cortam Uma cabeça Aliás Mais ainda Claro Funcionou isso Durante Uma boa década Só Parou de funcionar No começo Do ano Do ano 2000 Na verdade Em 2000 Parou de funcionar Com Antes Bem antes Do 11 de setembro Porque parou de funcionar Com a grande crise Do grande Da Nasdaq Do investimento Sobretudo Em alta tecnologia Nova tecnologia Em 2000 As pessoas Aqui não lembram Até porque Poucas pessoas Eram ligadas A isso Mas Você sabe que Os fundos Fundos Estou falando de fundos De ações De pessoas Que investiam Os fundos Mais arrojados De alta tecnologia Que investiam Quase só Em startup Em 98 99 Em 97 98 99 O retorno Era 900% Anual Quem investia Em fundos De alta tecnologia Farmacêutica Era 750% Mais ou menos Então Aquilo era Gang-ho Como dizem Os marins Bom Acontece que No começo De 2000 Aquilo desmoronou E foi desmoronando Progressivamente Uma série de vezes Sucessivas Até Claramente A última E o que sobrou Agora É que Claro Por exemplo Em Nova York Ser Operar na bolsa É uma boa razão Para não conseguir Ser aprovado Para a compra De um apartamento Numa copa Antes era Puta Que legal É um cara Da bolsa Agora Eu não quero Esse cara Como meu vizinho Por amor de Deus O cara Que trabalha Na Goldman Sachs Não coloca mais Isso no seu cartão Antes era tipo Goldman Sachs Depois o meu nome Isso deu uma Transformação Brutal Com a crise E se ruiu Efetivamente Nos últimos E no último ano Ruiu Essa última Solução Do ideal masculino Que era Gordon Gekko Vou conseguir ser Provedor E aventureiro Então É uma crise Como teve Muitas outras Mas é uma crise Importante Dos ideais masculinos Da identidade masculina E eu gostaria Que no fim Do nosso Vamos falar A semana que vem A semana seguinte A semana que vem Com Otávio A semana seguinte Com Ana Verônica Maltner E na quarta vez Eu vou retomar Exatamente onde Estou deixando isso Agora Ou seja O que sobra agora Quais são os ideais Do dia O que sobrou Depois E o que isso significa Se é que significa Alguma coisa Do ponto de vista De uma mudança Possível Da nossa vida Todos Não da vida De Gordon Gekko Que afinal Não é a nossa Mas E certamente Muitas coisas mudaram E muitas coisas mudarão Coisas que sempre mudam Devagar Mas Não é impossível Ler alguns sinais Pelo menos De alguns traços Novos É um pouco Uma palavra excessiva Mas de alguns traços Diferentes Do que é Ou será A masculinidade Vou parar aqui Para que a gente possa Conversar sobre tudo isso E também Porque me mostraram Um cartaz Finalizar Com essas reflexões No mínimo Intrigantes Contado Caligares Então passamos para O debate com a plateia Pedimos por favor Como tem pessoas Que estão saindo Para avisar Que a gente vai fazer A peça aqui Com certeza Isso Nós iríamos avisar No fim Mas para Para todo mundo Nós já estamos avisando Que a peça Nós teremos essa peça No dia 26 Duas quartas-feiras De 26 De agosto E dia 2 De setembro Aqui em duas sessões Às 19 E às 21 Hora Aqui no Auditório Amorama Seguidas A primeira Às 19 E a segunda Às 21 Hora Da quarta-feira Dia 26 E da quarta-feira Dia 2 De setembro Então não deixem De conferir Nós vamos repetir Isso depois Porque é fundamental Para ter então Uma ideia mais completa Daquilo que está sendo falado E discutido Nesses quatro encontros Então passamos agora Para O debate Com a plateia Pedimos por favor Para Serem concisos Nas perguntas De modo que todos Possam Se manifestar Obrigado Bete Eu não garanto As respostas Porque esse aqui É vinho Eu achava que fosse Coca-Cola É vinho É vinho E eu achava Que era Coca-Cola Não é vinho É vinho É vinho A CPFL Não brinca não Eu achava Que era Coca Agora que eu estou Eu vi um gaizinho Não é ótimo É ótimo Achei que era Coca Vamos lá As respostas Vão ser sinceras Vacilando Ninguém Nicolás Que você pergunte Força Opa Por favor Não tem o microfone Não tem o microfone Não tem o microfone Contado Meu nome é Sheila Oi Hoje eu estava Lendo uma matéria Na internet Diz que tem uma pesquisa Que em momentos de crise As mulheres vão às compras E os homens estão procurando O terapeuta Eu queria saber Se você observa No seu dia a dia Esse tipo de movimento Sim, sim Mas aí não as compras da casa Elas vão às compras mesmo Para se sentir melhor Ah, sim, sim Não Tem um outro remédio Que Eu tinha um amigo cantor Na Itália Que não vejo há muito tempo Espero que não tenha morrido Se chama Era um cantor importante Se chamava Giorgio Gaber Talvez alguém se lembre dele Ele tem uma música maravilhosa Onde canta Que está muito deprimido E companhia Daí de repente se ilumina E canta Vou fazer um shampoo Que é uma coisa De grande ajuda Mas ir às compras Sim, não Dizer os homens Vão para a terapia Primeiro é verdade Agora Também faz parte De alguma forma De algo Que era considerado Como uma prerrogativa Feminina Porque terapia Também é coisa de fresco Não, digo Entre aspas Tem essa ideia Que é Porque É recorrer A ajuda de alguém Sabe Aquela coisa Falar de mim Bom Então 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 Para um homem Parecia muito mais complicado Eu acho que isso Está mudando Está mudando E não só está mudando Está mudando também Por exemplo Eu vejo isso No Não tanto Na quantidade De homens No meu consultório Que sempre foram muitos Mas por exemplo No seguinte Coisa inédita Muitos Chefes De Empresa Grande Não tem nenhum Problema Em pedir Que tem seguros Internacionais Não tem nenhum Problema em pedir Que eu preencha Uma folha de seguro Para pedir reembolso Isso Normalmente Costumava ser um problema Porque o cara Não queria de nenhuma Mano Nos Estados Unidos Onde aí Todo mundo Trabalha Preenchendo folhas De seguro Normalmente Uma pessoa Que trabalhava Em multinacional Em empresa grande Não queria Preferia pagar Do seu bolso Do que a ideia De que O RH Da companhia Soubesse Que o cara Recorria A uma psicoterapia Isso era considerado Hum Como é que vai ser Entendido Aí é uma E aparentemente Isso Acabou Não tem problema Nenhum Nós Sabemos Além do mais Pela própria imprensa Uma quantidade De homens Políticos Que Que tem Ou tiver Anos De análise E É uma coisa Que absolutamente Eles não escondem Falam com frequência Ah não Eu pensava que estivesse Perguntando para mim E as mulheres Vão às compras Agora os homens Também tem um pouco Isso Porque Escutem As compras São Eu não quero Encorajar ninguém A atrapalhar Totalmente O seu orçamento Do mês Mas Sabe É o seguinte O Tem uma mística Que talvez Seja um pouco A responsabilidade Da psicanálise Pelo menos Numa época Do seu ensino Da sua difusão Que é A mística Do desejo Ou seja Essa ideia De que O desejo Seria uma coisa Singular Definida Própria A cada um Segundo a sua história E Escondida Aqui em algum lugar Muito bem Guardado Do seu cérebro Me explico Tipo Por exemplo A gente recebia pedidos Desse tipo Eu quero saber Qual é o meu desejo Porque assim Depois vou fazer E não é assim O desejo É completamente Metonímico É um negócio Que o problema É desejar O que No fundo Eu lamento Dizer isso Porque a gente pensa Ah, meu parceiro Caramba Não, mas no fundo Desejar o que É totalmente indiferente Não totalmente Claro Mas 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 quero dizer O problema É desejar Não é que eu tenha Ah, o objeto Do meu desejo Não está em mim O meu inconsciente Não contém Saber Eu gosto de morango Tudo bem Porque tem morango Daí Vou no supermercado Ao lado Tem cereja Não é estação Então estou afim de cereja Então Como os objetos Do desejo São extremamente Metonímicos No fundo Qualquer coisa Que você se outergue Como presente Entre aspas Porque presente é um mal Você está pagando Mas enfim Qualquer coisa Que você compre Ele compensa Uma frustração É um objeto Possível de desejo Não tem essa coisa De dizer Ah, eu quero Sei lá o que Um Ternormani Ah, pensa em objetos Mais sérios Um Ternormani Ou a última edição Da enciclopédia britânica Que aliás ninguém quer Porque são 20 e tantos volumes Comprar o disquete Que é mais barato Mas enfim Não faz diferença nenhuma O desejo Então você pode Perfeitamente Se curar Temporariamente De uma frustração Amorosa Comprando Uma camiseta Sim É mesmo E isso Mas eu acho maravilhoso Isso Não vejo problema nenhum Acho um barato E barato É isso aí Por favor Ali Ali contar Ah, mas aqui Ah, bom Tudo bem Vamos chegar Tem pélmica Por favor Boa noite Meu nome é Marco Livotti Duas coisinhas A primeira Eu não aconselho Ninguém a dizer Para ninguém Que está fazendo Terapia No ambiente de trabalho Já A dona da empresa Já virou para mim E falou Pô, você não se enxerga É complicado Você não enxerga Os seus próprios defeitos Eles podem Como dizem os americanos Hold against you A coisa toda Não, claro Isso é uma possibilidade Mas eu acho Que é muito menos Do que 20 anos atrás Com certeza Não sei Eu não estava Não estava ali para você Posso lhe Escutem Quantos homens políticos Hoje são capazes De dizer isso Sem problema nenhum Inclusive em um programa De televisão Muitos O homem político É o cara Que cuida Da sua imagem De virilidade O tempo inteiro Mas tudo bem Concordo com você Eu já passei por isso Não é o caso De chegar amanhã Num escritório Mas não é a minha pergunta Estou fazendo Não, eu Lendo Lendo algumas coisas Que me interessaram Nos últimos tempos A própria carta De São Paulo Aos coríntios Ele fala Que o corpo do homem Pertence a Deus Pertence ao Espírito Santo E Não sei De alguma forma Tudo isso que você me falou Faz muito sentido Mas me chocou E eu acho que De alguma forma Chocaria O cristão Queria que você comentasse Um pouco Escuta Chocaria o cristão Você viu a peça Puxa Aí você me pegou Você viu a peça Essa peça O homem da tarde Não 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 Escuta Certamente Não sei se chocaria O Nem Bom Não quero entrar Num debate teológico Entre cristianismo Paulino E cristianismo Não paulino Eu Pessoalmente Adoro a cidade De São Paulo Já São Paulo É diferente Mas Não, não É porque É uma A sua citação Absolutamente correta Mas O peso Das cartas De São Paulo Em geral Sobre a virada Do cristianismo Desde o começo É muito grande Agora Eu não acho Que um cristão Se choque Porque Se ele for Eu não acho Que ele se choque Porque Primeiro Não é só Por exemplo O fato Do Do Da iconografia Do martírio Presente Durante séculos É a prática Do Automartírio Da autoflagelação Física Que é uma prática Cristã Desde muito cedo Desde muito cedo Na história Do cristianismo Sempre Do cristianismo Paulino O uso Do silício O uso De O uso De De privações Como maneira De 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 lembrar Que O corpo Não é meu Ou então De conter O que seriam As exigências Da carne Que cá Entre nós Qualquer cristão Que tenha praticado Isso Que tenha tido Uma séria Educação Religiosa Sabe Que é Balela Porque Esse tipo De exercício Não contém As exigências Da carne As satisfaz Porque Ninguém Vai me convencer Nem que tenha Nas suas Próprias Costas Os marcos De uma Autofustigação Bem aplicada Por longos Tempos Numa Educação Que pedia Isso Ninguém Vai me convencer Que aquilo Pudesse existir Sem uma Clara Dimensão De gozo Então 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 Na verdade O auto Sacrifício Foi Durante séculos Uma maneira De manter Vivo A exigência Digamos De um Prazer Do corpo Sabe Sócrates Já diz Muito bem Na apologia Na apologia De Sócrates De Platão Mas Enfim Sócrates Distingue Vários tipos De prazer Um dos quais São aqueles Prazeres Que doem Tipo Você tem Uma ferida Está com Uma danada Vontade De coçar E coça E claro Está se fazendo Mal Dói Mas é um Prazer Danado Pois é Então Por outro lado Claro Existiam Existiram Seitas Cristans Que Optaram Pela celebração Até orgiástica Dos prazeres Corporais Seitas Importantes Foram Totalmente Exterminadas Em uma Das mais Certamente Não Numa das páginas Mais gloriosas Da nossa Santa Madre Igreja Mas Foram Foram Mesmo Massacrados Acho que Nenhuma Outra Seita Foi Massacrada Com Uma Tal Virulência Mas Bom Isso Não sei Se respondi A sua Pergunta Respondeu Realmente O que São Paulo Diz O que as cartas Dizem É que Não podemos Saciar A vontade Sexual Da mesma Forma Que saciamos A vontade De comer Então Isso É muito Claro Perfeito Agora Me esclareceu Por que Minha namorada Odeia tanto Futebol E eu sou um Fanático Pelo Corinthians Mas tem mulheres Que gostam De futebol Soninha Por exemplo Não era você? Não Tudo bem Depois aí Então vamos lá Quando eu assisti A peça Um dos Momentos Que mais me Impressionou Foi esse Da identidade Secreta Que o Ricardo Fez aqui agora Novamente E eu saí daqui Com uma pulga Atrás da orelha Que eu queria Dividir E ver Como é que Vocês pensam isso Inclusive A sequência Na peça Coloca-se Que Num relacionamento Quando essa identidade Secreta Ela é descoberta Não tem jeito Mais Porque Aí a coisa Desanda Claro Aí eu saí daqui E fiquei pensando No Zorro Porque o Zorro Revela A identidade Secreta E o aprendiz Dele Que depois Ele ensina Ele se revela E ele se revela Também Para sua companheira Eu fiquei aqui Com umas coisas Na minha cabeça Desde o dia Que eu assisti A peça E eu queria saber O que que passa Na cabeça De vocês Com relação A isso Eu acho que Escuta Eu não sei o Ricardo Mas eu acho Venturoso É ousado Revelar Para sua companheira A identidade Secreta Secreta Da gente Primeiro Tem uma justificativa Racional E que é Que evidentemente A gente não pode Colocar a nossa Companheira Em risco Porque Todos os que querem Matar Zorro Vão eventualmente Querer matar A companheira De Zorro Então é isso É claro Isso é Isso é A racionalização Constante Por isso Que é Bom Eu não me lembro bem No caso de Zorro Pelo menos Em algumas versões Mais recentes Ela mesma Se torna Uma espécie De Zorra Não é assim Zorra total A primeira é morta É Ela estava tentando Fazer com que Ele não fosse mais Zorro Mas acho que Ela não ia conseguir Muito Isso é Isso que acontece A mulher não quer mais Que você seja Zorro Fodeu Esse é um problema Sério A mulher morre É a melhor solução Porque É o que Não é claro Porque fica Essa coisa Você não se lembra A primeira namorada De James Bond Morre É isso É crucial Na vida dele Aquilo A função dela É morrer Função narrativa Não Estava pensando Se não dava Para fazer Uma coisa Assim Tipo Aí Mas isso seria O ideal Tipo Transformar Por isso Dizia Se ela não se torna Uma espécie De Zorra Tipo Batman Casa Com A mulher Gato Esse tipo De negócio Entendeu Aí Os dois Com identidades Segredas Juntos Salva Pode ser Mas está difícil Mas não é possível Dentro dessa lógica dela Talvez seja por isso Que eu acho Eu era sempre Muito simpático Com a Zorro E gostei de saber Dessa informação aí Mas de que maneira Contar também Será que se abrir A identidade secreta Não é possível Resgatar uma cumplicidade Da sua companheira Nesse sentido E embarcar juntos Numa outra viagem Não Isso Sem dúvida É a ideia De um casamento Que rola Que funciona É possível E na própria peça O herói tem Por exemplo Uma série de fantasias Sexuais Que ele compartilha Com as mulheres Que ele teve E por isso Que a coisa funcionou Mas isso Não significa Que ele possa Eu acho Que para um homem É muito complicado Viver Sem uma dimensão De devaneio Que é De alguma forma Só dele Acho também Que a posição De uma mulher Que quisesse Acesso A isso É péssima É péssima Porque Isso Entendeu Repete a posição Da mãe Que quer entrar Do banheiro Quando o cara Está se masturbando É Exatamente Essa figura Eu vou te surpreender Essa dimensão Tem uma dimensão De fantasia E de devaneio Que às vezes Aliás Não entendeu A gente está pensando Coisas mirabolantes Mas pode ser Muito pobre Pode ser essa coisa Tipo A cada semana Estou pensando No que vou fazer Com a mega cena Que vou ganhar no sábado Isso não é brincadeira Eu tive um paciente Que eu não consegui Parar isso nele Ele gastou o dinheiro Antes de tê-lo ganho Entendeu Isso deu um problema sério Não era só Não era Eu queria ganhar Não, não Era tipo Gastou Assinou Comprou uma casa Comprou Assinou Companhia E não ganhou Coisa que lhe pareceu Completamente incrível Tudo bem Não, eu sei Porque Eu fui instrumental Na reversão Dos atos de compra Chamado como testemunha Pelo tribunal Para dizer que o cara Não estava bem Que tinha um problema Mas A dimensão De fantasia Algum tipo De dimensão De fantasia masculina Eu acho que De alguma forma Não é compartilhado Verdade Assim como É preciso que a mulher Tenha uma certa Clemência Relativamente ao concreto Sabe A mulher É a encarnação Da vida concreta E isso É maravilhoso Primeiro porque Ela faz uma série De coisas concretamente Entre outras Ter filhos Enquanto para o homem Essa é uma operação No fundo simbólica Por mais que É importantíssima Mas simbólica Agora A mulher não pode Se transformar Num casal Como a encarnação Da exigência Do concreto Sabe aquela coisa Tipo Querida Estavam me perguntando Se na verdade A razão Pela qual Deus Deixou O demônio Existir Não seria É altamente Quem vai para o supermercado Isso não pode ser Tem que dar um pouquinho De corda Tem internet lá Pergunta internet Ela está esperando Está na fila Está na fila Tem uma fila Tem uma administração Depois é ela Depois é ela Internet Boa noite Contardo Boa noite Ricardo Boa noite Meu nome é André Eu sou do site Da CPFL Queria lembrar a todos Que todas as palestras São transmitidas online E a partir da semana Que vem De terça A sexta Nós teremos transmissões Tanto de Campinas Quanto de São Paulo Hoje Algumas Algumas dezenas de pessoas Estavam acompanhando a gente Aqui E várias perguntas Foram feitas Uma delas É da Aline Aqui de Campinas Mesmo Que é A onda de bissexualismo feminino É autoafirmação da mulher Perante o homem Que agora é mais erotizado Escute É uma excelente pergunta Eu Não sei se tem uma onda Mas certamente Tem uma facilidade Na relação No bissexualismo Na relação de mulheres Com mulheres Sem que seja Uma opção sexual Para a vida Ou pelo menos Ter uma certa facilidade No caráter público Disso A impressão que eu tenho Como terapeuta De adolescentes Que Já menos Mas Costumaram ser Uma boa parte Da minha clientela É que É muito Infinitamente mais frequente Que faça parte Do começo Da vida sexual De uma menina Ter um namorico Com uma outra menina Do que Para um homem Para quem Isso se torna Um negócio Mais Com mais implicações Para a sua vida futura Eu tenho Putz Isso aqui é transmitido Pela internet Eu vou dizer Cada besteira Mas Eu tenho Se fosse Só cá Entre nós Eu diria Eu não acho Ruim Primeiro porque Acho que Geralmente Por exemplo Sobretudo Para as adolescentes É um ingresso Na sexualidade Mais gentil Mais suave Eu acho Eu acho Que Às vezes As mulheres Têm relações Com uma outra mulher Porque Cansaram Da Total incompetência Sexual Dos homens E Desculpem dizer isso Mas é verdade Tem um negócio Tipo Vai ver Que encontro Alguém Que sabe Onde é que estão Os botões Putz Na internet Desastre Para com o vinho Ricardo Para com o vinho Eu achei Que era coca Por isso Que eu não tinha Bebido antes Então Eu não falaria De bissexualidade No sentido Próprio Nisso Entendeu Eu acho Que Não é por isso Que as mulheres São bissexuais Não Acho Que são Experiências Que sempre Existiram E que Tudo bem Fazem parte Da Agora Eu tenderia A pensar O contrário Que o homem Se transformando Ou seja Se resumindo Cada vez Menos Ao seu Órgão Externo Digamos E sim E tendo Uma melhor Relação Com o seu corpo E com suas próprias Fantasias Ele deveria Ser capaz De ser Um parceiro Sexual Mais interessante Eu posso imaginar Facilmente Que na época Que eu caracterizei Antes Como sendo A época Na qual O estupro Era o molde Da relação Ou seja Só tem um lado Que deseja O outro Só é desejado Nessa época Aí sim Se fosse mulher Eu teria sido Homossexual Naquela época Essa é vinho Também Se eu fosse Mulher Esqueça 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 Televisão E por que E por que Na história Masculina A bissexualidade Teria Enfim Um quadro Mais complexo Primeiro Porque tem mais Pressão social Sobre isso Sobre a definição Da sexualidade Masculina Tem muito mais Peso social Você vê isso Nos pais Por exemplo Os pais Que podem chegar Um pouco preocupados Ah porque A nossa menina Tem 16 anos Está apaixonada Por uma amiguinha De classe Isso ainda é apresentado Como não sendo um drama Se for um menino É um drama Na família É um drama Não quer dizer Que não possa ter Uma solução É isso e companhia Mas é um drama Imediatamente O peso Da definição sexual É ideologicamente Idealmente Para os pais Muito maior É a sensação De que Isso não vai impedir Que a menina Encontre um dia Um homem Bom A ideia É que No fundo Talvez seja falsa Mas a ideia De que o homem Pode se engajar Numa orientação sexual De maneira muito mais definitiva Então mais angustiante Para os pais Angustiante para os pais A gente não tem que esconder isso Só sob o pretexto de O que eu posso dizer Ter uma posição liberal E iluminada Os pais em geral Se angustiam Por causa disso Porque Porque eles acham Que nem sempre é verdade Ou nem mais é verdade Mas eles acham Que um filho Ou uma filha homossexual Significa não ter mais descendentes Daquele lado Não ter netos Então No fundo É um pouco isso Acaba com ele Ele está colocando O seu prazer Antes de minha descendência Pronto Chegamos Pronto Suas crônicas De quinta-feira De La Folha de São Paulo Você tocou o tema De Berlusconi Ok, Berlusconi Perfeito Concordo plenamente Com o que você fala Agora Vindo do ponto de vista político Você viu que A aprovação Do governo dele Aumentou Muito mais Sim Você não acredita Que o fato De ser assim O machão Uma pessoa Não é um ideal Para muitos italianos Que já se hajam Desse jeito Sim, sim Não, sem dúvida Mas Que é um ideal Que é importante Para o povo italiano Sim, é uma das razões Pelas quais eu saí Da Itália Mas Os italianos São Que eu adoro Claro Mas São capazes De grande vulgaridade Mas No caso específico Isso vai um pouco Nessa direção Também pode ser Uma reação Política De irritação Com a exploração Dessa história Você Pode dizer Eu aprovo Berlusconi Nessa altura Sobretudo Para responder Ao caráter Um pouco ridículo Tem tantas razões políticas Para criticar Berlusconi Que francamente Não, francamente Elogiar a performance Sexual Do cliente É o mínimo Que se pede De uma prostituta Que não seja muda Que pode ser Mas Então Não estou vendo O que tem De Tá Então A prostituição Considerar Que isso Seja Uma falha Do ponto de vista Do eleitor italiano Acho um absurdo Total E No Brasil Na verdade Eu escrevia Aquela coluna Pensando No fato De que Não estava pensando Em Berlusconi Estava pensando No fato De que o ano que vem É um ano eleitoral Que nós vivemos Num país Onde teve O debate Lula-Color Para quem Tinha idade Para se lembrar Onde foi possível Coisa que eu acho Absolutamente vergonhosa Que um candidato No meio de um debate De televisão Impugnasse Como um argumento Contra o seu adversário A existência De uma filha Fora do casamento Onde numa campanha Para a prefeitura Recente Uma candidata Pode levantar A suspeita De homossexualidade De nosso atual Prefeito de São Paulo Que foi o caso Da Marta Coisa incrível Pensando Que a Marta Ainda por cima É uma pessoa Que tem um passado De dedicação Ao direito Da liberdade Sexual Mas isso aconteceu No Brasil Duas vezes seguidas E tem muitas outras Sem dúvidas Porque vai lá Não estamos sendo informados Do que acontece Na campanha Para a prefeitura De Rondônia Ou de qualquer outra Digo Rondônia Ou de qualquer outra Cidade do Brasil Então me interessava Escrever uma coluna Sobretudo contra Qualquer recurso A vida privada De um candidato Que é totalmente Insignificante Do ponto de vista Da sua candidatura Política Quando a gente Olha Não vou falar nada Não Francamente Quando a gente Olha Por exemplo A propaganda Gratuita 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 Quer dizer Entre aspas A propaganda Gratuita Não sei se vocês Alguém olha aquilo Não sei Claro Depois Da parte Tem a lista Dos candidatos Estou falando Dos vereadores Que é verdadeiramente Incrível Aí você tem Um desfile De vereadores Quando você Olha aquilo Que é Eu sempre Me lembro Daqueles livros De psiquiatria Dos anos 30 e 40 Com a fotografia Esquizofrênica Deprimido E tem Toda Tem fotografia De cada um É um negócio Impressionante Quer dizer Com aquele Tipo De Figuras Que são Os candidatos Que se propõem Para sermos Nossos representantes Nós estamos Preocupados Com a vida Sexual Mas eu me Preocuparia Com a vida Esse vinho Está sendo Perigosíssimo Ali Por favor Oi Boa noite Meu nome é Marina Boa noite Eu queria saber Porque assim Eu sempre tive A ideia De que Essa coisa De ser sonhadora E idealizar tudo Era uma característica Muito feminina Sabe Principalmente Relacionada Ao masculino De ficar Criando Coisas Onde realmente Não existe E assim Uma coisa Que eu tenho Muito Assim Um exemplo Disso É no No conto Do Barba Azul Que ela fala Ah Mas a barba dele Nem é tão azul Sabe De não ver O que está concreto Na frente E aí Quando você Falou bastante Dessa coisa Do homem Fantasiar Eu fiquei Meio confusa Eu não Entendi direito Qual seria Assim Ou a relação Ou a diferença Entre esses dois tipos De fantasia Escute A mulher A mulher Fantasia Em geral Sempre a partir Da vida Concreta No caso Por exemplo Da última mulher De Barba Azul Justamente Ela está fantasiando Ao redor da relação Que ela poderia Vir a ter Com Barba Azul Se você pega O equivalente Feminino De Don Quixote Que seria Madame Bovary De Flaubert Ela está Totalmente Tomada Pela fantasia De uma relação Mas que de fato Existe É a relação Do que poderia ser O amor Com outro homem Que companhia Então Tem uma relação Da fantasia E da idealização Com a vida concreta Com a vida real Don Quixote Tem uma relação Com os romances De cavalaria Que ele leu Aquilo transformou A sua própria percepção Do mundo Então Ele está Infinitamente Mais afastado Da vida real Do que Madame Bovary No campo Do amor E Além disso Geralmente A fantasia Feminina É No campo Do amor Quanto A fantasia Masculina É no campo Do heróico Do que Confirmaria A sua Masculinidade Por um tempo De De Provas Agora A exigência Das Das provas Ao mesmo tempo É uma exigência Feminina Como eu disse Antes Existe Um Um romance Lindíssimo Do século XIII De Chrétien de Troyes Romances internos São poemas Do Do ciclo Arturiano Do ciclo Do rei Arthur E Dos Cavalheiros Em companhia Esse romance Em particular De Chrétien de Troyes Que Se é que Esse nome Corresponde Mesmo Ao autor Desses Romances Esse romance Se chama Érec E Enid Érec É o homem Enid É a mulher É o meu Preferido Do ciclo Arturiano É uma história Muito linda Érec É um Cavalheiro Muito bonito Que mora No seu castelo E Enid Acaba sendo A mulher dele É uma mulher Lindíssima Érec É um grande Cavalheiro Como Manda O ideal Da cavalaria Medieval Então Ele percorre O mundo E as terras Para Defender Os que Precisam Ser Defendidos Que aliás É a própria Origem Da nobreza Na Europa Digamos Do começo Da Idade Média Não a cavalaria Mas a ideia De proteger A nobreza Muito antes De ser Alguma coisa Tipo Ser nomeado Pelo rei Porque prestou Serviços E companhia A nobreza Começa Numa época Em que Não tem rei nenhum Só tem Alguém Num vilarejo Que está sendo Atravessado Por bandidos E brigantes Alguém Que um dia Decide Pegar uma espada Tenta Defender Os outros E com isso Constrói Uma casa Um pouco maior Os outros Começam a lidar Galinhas e porcos Em gratidão E o cara Se torna O senhor Daquela aldeia Então Erec É isso Enida É a mulher dele Ele se ama Infinitamente E quando Finalmente Se casam Tem uma festa Maravilhosa E eles Ficam juntos E Como acontece Nesses casos Transam Enlouquecidamente Noite Noite e dia Noite e dia Maravilha Tipo Estão sempre na cama Embaixo Tem uns músicos Tocando De vez em quando Alguém deve trazer Vinho Comida Para completar O quadro Até que Um dia A coisa Não funciona mais De repente Ninguém fala nada Mas a coisa Não funciona mais E Erec Sente A necessidade Que pode parecer Estraníssima Mas que é Absolutamente Definitória Do masculino Ele pega o seu cavalo Claro Tem vozes No castelo Dizendo Que Eles Eles Estão Erec Está se perdendo Eles Só trans A noite e dia Desse ponto de vista O romance É bastante Avançado E Como sempre A idade média Mas Como sempre Digo nesse campo Mas aí Ele manda Preparar o cavalo Dele Se veste Inteiramente De cavalheiro Prega Sua lança Espadão Machado E caramba E manda Colocar Enid Lindíssima Sem nenhuma armadura Em cima De um burro Que é amarrado Ao cavalo dele E ele sai do castelo E não quer ser acompanhado Por nenhum Dos seus Cavalheiros Soldados E companhia Porque ele decide Que ele tem Que reencontrar Aquele momento Em que Enid Vai ser Exposta Ao risco De ser Estupradas Atacadas E mortas Por Brigantes E ogres E caramba E todas as criaturas Maléficas Que povoam As florestas Da idade média Para que ele Possa defendê-la E se reafirmar Como homem É uma história Muito interessante Do ponto de vista Da fantasia Masculina Por um lado De como O amor Não a sacia Mas também Essa história É fruto do vinho A história existe É essa mesmo Viva o vinho Por favor Boa noite Saindo da idade média Vindo para Hoje Em relação A formação De um menino Hoje De um menino Menino Homem A mãe diz Seja homem E causa Essa confusão Claro O pai O que ele diz O que ele transmite De conflito Ou de solução Em relação A ser homem Se eu soubesse lidar Com Josué De maneira Que ele não tivesse Essa questão De saber Ou de não saber Ser homem Eu juro Que faria Essa questão Chega bem No fim da peça Exatamente Essa questão É muito difícil Responder a isso Porque Na minha Experiência Sobretudo Os pré-adolescentes E os adolescentes Meninos Meninas também Mas no caso O que nos importa É o menino São grandes Grandíssimos Intérpretes Eles seriam Extraordinários Psicanalistas Se pudéssemos Exercer A psicanálise Ou a psicoterapia Naquela idade Que é claro Que não podem Por sorte Também Mas por quê? Porque eles são Extraordinários Leitores Do desejo Inconsciente Dos seus pais E especialmente Do desejo Inconsciente Do seu pai Se tratando De um menino Vou lhe dar um exemplo Caricatural Não é um exemplo De um caso específico Mas é um exemplo Que representa Muitos casos Tipo Eu queria Pai desesperado Eu queria Que ele Sei lá Entrasse Na San Francisco Fosse advogado Para quem Que vou deixar O meu escritório De advocacia Que era do meu avó Do caramba E esse menino Foi para a Austrália Para intercâmbio Não volta Nunca mais Sumiu Sei lá O que aconteceu Caramba Bom Daí você Fala 15 minutos Com o pai Em questão Ele pergunta Tão simplesmente Quanto Mas no fim Mas você No fundo O que você queria ser Na vida Ele é surfista Olha só Mas eu nunca disse Para meu filho Não tem importância Ele ouviu Então O menino Tem uma capacidade De captar O que é o desejo Inconsciente Reprimido Do pai Ou dos pais Absolutamente Extraordinários É muito raro Que um menino Que é apresentado Pelos pais Como fazendo Tudo o que não deveria Não esteja De fato De uma maneira Ou de outra Atuando O que ele acha Que é O desejo Insatisfeito Justamente Desses pais E especificamente Do pai Então Qual é a receita Não sei Eu acho Que Saber Como Freud Dizia Tem Três profissões Absolutamente Impossíveis Não difíceis Impossíveis Governar Educar Ele estava pensando Sobretudo Na educação Dos pais E psicanalizar Claro Isso ele sabia Também Mas Então Eu Eu acho Que Educar um filho É impossível Mas Educá-lo Mas Eu acho Que é preciso Deixá-lo sonhar É preciso Ter muita tolerância Com os sonhos Dos meninos E deixá-lo sonhar Eu vou Se posso Dar um Conselho Ele vai parecer Um pouco paradoxal Depois de tudo Que nós dissemos Que o homem Teria essa grande Parte Mas eu acho Que Essa grande Parte Faz parte Essa grande Parte de Devaneio Faz parte Do que um Homem é E sem ela Não sei se ele consegue Se formar Eu me preocupo Sobretudo Quando os meninos Não conseguem sonhar Grande e louco Eu acho Que um Menino Adolescente Deve poder sonhar Tudo isso Ser Indiana Jones Ou General Patton Ou Tom Cruise Ou sei lá o que Tanto faz Mas deve sonhar Deve sonhar Grande Mesmo que Pareça Totalmente Fora do alcance Que isso Faz parte Do ser homem E que inibí-lo Nisso Por que? Me preocupo Muito mais Quando Encontro Um menino Que Que não sonha Cujo Devaneio É do tipo É fazer o que? O cara De 17 anos Que me diz Vou fazer Ah Vou tentar Um concurso Público Porque aí O meu pai Disse Que é um negócio Que depois É para a vida inteira Isso me deixa Totalmente Estupefato Que alguém Aos 16 anos Que não Fazer um concurso Público É ótimo É uma maneira De viver E companhia Mas que Aos 16 15 anos Alguém Pense isso Isso me preocupa Contardo Passamos Para a última Pergunta Pedimos desculpa Para todos os outros Que não poderão Fazê-lo publicamente Então passamos Para a última Pergunta da noite Boa noite Contardo Meu nome é Fabrício Na linha de pensamento Dessa abstração Do homem Com a vida Concreta Pensando Um adulto Que Ele sempre tem O homem adulto Ele sempre tem Seus brinquedos E Talvez um pouco Até Na relação De competição Entre os meninos Então Gostaria que você falasse Dessa 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 Que o Que o Homem tem Com seus brinquedos Um carro Uma moto Um jet ski Um sapato vermelho Um sapato vermelho De salto alto Não é É verdade É verdade O carro A moto São até Porque Bom Esses brinquedos Em particular Tem brinquedos Que são Tipo Sei lá Tem brinquedos Que são Quase Instrumentos Diretos De devaneio Tipo Videogame Por exemplo Isso eu acho Dificílimo Aí eu sou Bastante solidário Das mulheres Acho dificílimo Aguentar O cara no videogame Tá difícil Domingo à tarde O cara no videogame Posso imaginar Que Tem um homicídio No ar Se fosse Mas Mas A moto O carro São Não só Instrumentos De devaneio Mas Marcas Tradicionais De Masculinidade Objetos De desejo É Objetos Não só De desejo Não só De desejo Claro Mas também De identificação Na Na Cidade de Siena Na Itália O lugar de passeio É a própria Praça do Palio Para quem conhece Siena Sabe isso muito bem Cheio de cafés E restaurantes Geralmente péssimos Mas tanto faz E é o lugar onde todo mundo passeia O lugar de passeio Significa que Como em qualquer cidade italiana De província A cada noite Os meninos e as meninas Vão De um lado Para o outro E o esporte É passear E vem com que você cruza O olhar Eu acho muito melhor Do que a balada média Que tem Até porque não tem Aquela música Melhora Mas então Como não dá para fazer isso De carro E não tem como estacionar carro Na Praça do Palio Você deve ter reparado Que os fabricantes de carro Oferecem Porta-chave Onde a marca do carro É desse tamanho Então Todos os meninos Passeiam com o negócio Porsche Mercedes Essa coisa É a coisa mais O carro é É E continua sendo Curiosamente Incrível como isso permanece Um dos Um dos grandes brinquedos masculinos É um Brinquedo de devaneio Por uma série de razões